Oi meus amores, tudo bem com vocês? Feliz aniversário pra mim, tô muito feliz, hoje é meu aniversário, dia 10 de novembro e hoje eu estou completando 25 anos, eu não lembro quantos anos que eu fiz a primeira vez aqui que eu comecei o canal pra vocês mas foi em 2019, eu tô tão feliz hoje, de verdade, eu tô muito feliz, hoje é um dia que não importa o que aconteça o meu aniversário é sempre uma data que eu fico muito animada, eu sinto que é uma data de transformação que eu sinto que é uma data de recomeço e tudo mais, muito grata de estar aqui e eu estou muito grata também de ter o meu canal, de ter tudo, enfim, já de antemão agradecer todas as mensagens que eu já recebi várias lá no Instagram agradecer as mensagens que eu sei que eu vou receber aqui também, já agradecer e dizer que eu amo muito vocês vocês já são um presente sensacional pra mim mas enfim, quero curtir bastante o dia, já aconteceram algumas coisas bem legais eu queria mostrar o restante pra vocês, porque na verdade eu vou gravar uns vídeos aí pra vocês ao longo de uns dias e depois soltar tudo de uma vez, porque eu tenho um gravado pronto, tinha um lindíssimo vídeo, deu trabalho e aí eu vou começar esse também e vai ser um acúmulo de vídeos gravados e nenhum liberado decidi que esse final de semana eu vou evitar trabalho, vou tentar curtir o meu dia mesmo curtir o meu aniversário e aí semana que vem eu volto com tudo, com as programações e tudo mais a gente fala que quando a gente completa 25 anos a nossa mentalidade muda muito que é quando o nosso cérebro tá totalmente desenvolvido e a gente atinge a realmente a total maturidade, digamos assim é claro que a gente ainda vai aprender muito, o longo da vida e vai ter muitas experiências e tudo mas confesso pra vocês como que realmente eu já estou me sentindo mais mulher mais adulta e como que eu sinto que eu mudei bastante eu fiquei meio nostálgica esses dias e eu tava assistindo alguns vídeos antigos até de aniversário e tudo mais e como que é engraçado, como ali eu já percebo outra personalidade, não personalidade, mas outra mentalidade, outro tipo de pensamento e tudo eu sinto que hoje eu sou uma pessoa que mesmo com muitas dificuldades e tudo e as coisas acontecem, eu sinto que eu tô conseguindo ficar cada vez mais leve mentalmente enfim, qualquer pessoa que esteja fazendo aniversário em novembro, nessa data, meus parabéns também, nosso mês, eu amo novembro justamente por isso e é isso, é muito aprendizado eu acho e eu quero assim, eu sempre sinto que quando eu completo o aniversário eu tenho a sensação muito mais forte de um recomeço do que quando é ano novo eu não sei se vocês também são assim, mas eu sinto que meu aniversário é quando marca um recomeço realmente pra mim, sabe então, tô com vários projetos pra esse próximo ano, esses 25 anos um inclusive muito especial que eu tô pensando em fazer, que eu espero que dê certo e espero muito mais tranquilidade nesse momento agora espero estar cada vez mais centrada e mais focada nas coisas que realmente importam mas enfim, vamos aos presentes que eu ganhei até agora, que eu queria mostrar pra vocês eu vou mostrar um pouquinho, não vou mostrar tudo, porque um desses presentes eu vou comprar depois porque o meu planejamento era ir pra São Paulo hoje no caso, era o meu planejamento ir pra São Paulo mas não deu certo de ir, então eu vou curtir o dia aqui em Arthur mesmo amanhã eu vou pra Campinas, talvez um café aí com as minhas amigas e aí depois o meu objetivo é semana que vem ir pra São Paulo pra comprar realmente um presente que eu queria muito, muito, muito então eu pretendo fazer pra vocês um vídeo de presente de aniversário mas tem porque eu não faço e eu acho tão gostoso, tão divertido, enfim então eu quero fazer mas eu vou mostrando pra vocês de primeira minha mãe me deu esse vestido aqui depois eu mostro pra vocês o look do dia do aniversário eu achei lindo, lindo, lindo ele tem um decotão aqui nos seios e eu achei que ele ficou bem bonito e eu sei que vocês vão perguntar desse vestido aqui, gente mas ele, eu tenho que olhar a etiqueta porque minha mãe comprou aqui na cidade mesmo e tadinha, esse vestido foi caro porque a história dele é assim, na verdade uma vez eu tava andando aqui em Arthur e vi um vestido desse branco na vitrine e eu fiquei completamente apaixonada no vestido eu provei, amei mas ele era bem caro assim e aí eu falei, hum, não estarei comprando porque é engraçado, pra roupa a não ser que seja casaco, coisa muito pesada eu não tenho coragem de pagar muito caro assim, eu sou meio, assim, segurada pra roupa claro que eu compro algumas peças que são caras mas esse vestido é bem caro mesmo e aí eu não quis comprar e aí eu comentei com a minha mãe isso faz mais de um mês, gente bem mais de um mês e aí a minha mãe apareceu com o vestido no preto porque ela achou bonito e lá na loja eu acho que tinha esgotado branco e eu gostei mais do preto, inclusive e eu fiquei meio... não acredito antes disso, a gente tinha ido na Zara e eu provei esse vestido aqui esse azul, que é o que eu pretendo usar amanhã eu achei ele lindo e eu me amo nesse tom de azul eu gosto bastante depois da manhã eu vou vestir ele aí eu mostro o colo pra vocês direitinho a Carol me deu esse livro aqui fofíssima, gente, ó esse livro aqui depois eu mostro com calma tudo pra vocês ela sabe que eu tô amando ler cada vez mais aí ela comprou pra mim ela escreveu uma cartinha mas a melhor parte é a dedicatória dela deixa eu mostrar pra vocês olha aqui tá vendo? tá escrito assim te amo muito, Lelei que ela me chama de Lelei, né? você é minha irmã mais especial e tem um mundo especial muito fofo, né, gente? é muito fofinha aí eu ganhei da minha sogra eu ganhei também um difusor de ambientes mas ele tá lá em casa já porque a gente acabou indo rapidinho pra Campinas hoje como é difusor eu quis deixar lá que eu tava com medo dele ficar por aqui e ele quebrar e aí a minha sogra me deu um kitzinho da L'Occitane também muito fofo pra começar, gente, ela me deu um chocolate e tá escrito aqui uma coisa muito fofa mesmo muito linda e eu achei lindo eu não vou ler que é bem pessoal entre a gente mas vamos lá tem essa necessaire aqui que eu gostei bastante ela tem uma pegada bem praia e eu adoro esse tipo de necessaire pra deixar em bolsa de praia e aí nesse kit aqui tem um sabonete líquido de Olinda na verdade é um gel iluminador desodorante corporal nossa, pera gente acho que eu olhei rápido nossa, ele é tipo um hidratante eu achei que era um sabonete líquido é diferente do que eu pensei e olha, esse aqui e aí tinha dois sabonetes também amo, amo um sabonete os dois são de bromélia na verdade, gente, eu praticamente tenho uma coleção de sabonetinhos assim eu amo a L'Occitane eu amo coisinhas de cheiro e eu acho que ela já percebeu isso bonitinha por enquanto é isso de presente agora eu vou responder um pouquinho aqui no WhatsApp postar uma história também de aniversário porque tem muita mensagem ainda bem, né? muita mensagem de aniversário enfim, então eu já volto pronto pronto, a gente veio comer num restaurante aqui o Lu pediu um prato com frango e macarrão e eu pedi um pailarte obrigada, viu? viemos aqui só por isso, como todos os anos cumprindo a tradição muita tradição nossa, e hoje eles capricharam, né? agora que eu olhei não, o morango veio menor dessa vez mas o que interessa é esse aqui maravilhoso oi? oi? oi, estou estourando demorou demais gente, o Lu ele não comprou balão ele comprou casas não está cabendo no carro ali atrás de tanto de tão grande que é é, juro pra vocês vou fazer uma foto como é que você vai pensar aqui? tá certo? viro dois a parede de textura a parede de textura volta aqui, 20 anos não, não quero os 30 ainda vai ali perto da sua mãe vai ali perto da sua mãe ai, deixa eu ficar ali pra você ai, deixa eu ficar ali pra você vem cá a cortina está perto você vê as luzes da piscina e volta elas chegaram chegaram? ai, chegou cabe a cheira vem cá vem cá eu estou te esperando aqui do lado chegou chegou eu estou filmando vai lá, Lola ah, é vídeo? é? ah, você quer que tira foto? nossa, veio aqui na pose ela mandou gravar segura assim, tá bom? você está gravando a nova prendida quer ajuda, gente? hum quer ajudar quer ajudar nós vamos rapidura meu Deus mas será que ela não tem que ficar aqui do lado assim, Chile? ai ai ai, Chile ela não tem que ficar desse lado aqui? oi? ela não tem que ficar aqui pra filmar? você está filmando? tá bom? tá bom aqui? ai, muita coisa ai, que quente ai, que quente parabéns para mim ai, gente, vocês estão ótimos por aí meu Deus meu Deus parabéns pra você nessa data querida muita felicidade muito feliz muito feliz querida parabéns pra você nessa data querida muita felicidade felicidade muito feliz muito feliz quem fala ai, vai pra gira ai tudo não falei nada não falei nada não falei nada tudo tudo é 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 felicidade ela inverteu o negócio a gente fica sem jeito você não sabe que você é tudo você é nada é é é é é ai a gente responde nada Carol pode fazer exame do seu pai posso pegar a casa eu não pego quando a gente fez uma peruquinha ela me pôde ela me pôde pausinha rápida pra eu dar uma dica pra vocês aqui no vlog eu queria muito falar sobre isso com vocês porque eu estou assim suando com ar condicionado ligado mas é claro que a gente adora curtir uma piscina nesses dias eu acho que é o momento perfeito pra falar sobre isso com vocês não só por causa dessa questão mas também pela questão da black friday eu acho que muitas de vocês já conhecem aqui o bumbum cream e hoje eu vou dar dica pra vocês do uso deles justamente por causa do verão que é a fase na verdade que eu mais gosto de aplicar com gosto o bumbum cream justamente porque a época que a gente mais quer tá com o bumbum lisinho a gente quer evitar uma foliculite e também porque a nossa pele ela é muito agredita pelo sol a gente vai muito pro cloro então a nossa a nossa pele do bumbum precisa muito de hidratação precisa muito de cuidados uma formulação com óleo de café, arnica e pimenta é super interessante isso porque na hora que você aplica até minha prima esses dias comprou um e ela tava falando sobre isso quando ela aplicou e ficou vermelha a pele assim ela achou super estranho e eu expliquei pra ela que é normal porque são esses os ativos funcionando outra coisa legal vocês vão ver que aqui eu tô passando na coxa mas não necessariamente você precisa aplicar ele só no bumbum tá você pode aplicar aqui embaixo aqui na coxa aqui na parte de cima tem gente que inclusive aplica na barriga já em qualquer lugar que você queira cuidar da sua pele que você queira hidratar que você queira prevenir celulites estrias né a pessoa ela vai ter esse tipo de problema em uma região específica eu por exemplo estria geralmente é no bumbum então é a região que eu mais gosto de aplicar e cuidar principalmente nessas épocas que a gente tá emagrecendo ou em hipertrofia qualquer coisa nesse assim ele vai então agindo a sua pele tratando foliculite celulite estrias e também mantendo a pele mais lisinha mesmo se você for muito sortuda e você não tiver nenhum desses problemas é muito legal porque ele vai deixar a sua pele com a textura lisinha 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 é absurda a diferença quando eu uso à noite e acordo para quando eu não uso eu gosto inclusive de usar dica antes de ir para a praia antes de ir para a piscina com muito afinco às vezes eu aplico até mais de uma vez por dia porque ele vai deixar a sua pele muito lisinha e muito hidratada o mais legal gente é que agora na black november o pulmum cream saiu de R$199 para R$129 e vocês ainda tem meu cupom que garante 10% de desconto eu tenho certeza que vocês vão amar essa dica beijo oi, bom dia a gente está agora no shopping e os pais vieram pra ficar rapidinho eu vim lá aqui estou provando o look dele na Zara que meu pai disse que vai me dar de presente e eu adorei esse macacão aqui achei ele tão lindo gente ele ficou super estiloso e com tênis assim eu achei bem legal a Carol está aqui segurando o provador porque a gente está traumatizada né Carol a gente viu um monte de gente pelada provador da Zara tem esse defeitinho ganhei alguns presentes no shopping deixa eu mostrar pra vocês meu pai me deu esse lookzinho aqui depois eu vou mostrar com calma a todos mas o Lu me deu um monte de presente me deu um conjunto de velas isso aqui, difusor, livro isso aqui também da L'Occitane depois eu mostro pra vocês bom dia hoje é domingo eu comprei esse livro aqui eu vou mostrar pra vocês já já os presentes e as comprinhas de aniversário que ontem eu ganhei um monte de coisa do Lu e a gente foi na livraria ganhei um monte de livro também e aí eu estou lendo esse livro aqui que é o poder do agora eu vou começar eu já tinha começado ele no Kindle mas eu estou gostando mais de ler livros é... físicos sabe? eu gosto até de ler no Kindle mas eu não sei eu estou pegando muito mais no ritmo lendo no físico então eu comprei ele e vou começar a ler lá na piscina eu ganhei esse hidratante aqui do Lu, da The Body Shop eu gostei bastante e eu vou usar ele agora toda vez que eu entro na piscina eu tenho a sensação que a minha pele está muito seca eu detesto então eu sempre hidrato muito, muito o corpo depois e as mãos que as mãos eu sinto que é o que mais está seco aí eu ganhei vários produtinhos do Lu vou mostrar para vocês e esse daqui eu amei gente, eu vou acabar ficando em AirTour mais hoje depois eu explico para vocês, gente mas está acontecendo que o Lu ele está fazendo algumas coisas aqui em AirTour que não tem como a gente voltar para Campinas e aí para a gente não ficar indo e voltando a gente vai ficar até amanhã, segunda-feira e por isso que eu também estou atrasada com vídeos e tudo mais é porque eu estou aqui aqui na casa dos meus pais eu tenho um pouco de dificuldade de trabalhar mas eu vou dar um jeito eu mudei um pouco a decoração aqui do quarto eu já mostro para vocês também eu mudei a disposição dos móveis e enfim por o Lu não poder voltar para Campinas eu vou ficar aqui com ele depois a gente vai ficar aí provavelmente uma semana um pouquinho mais até sem vir aqui para AirTour e aí eu vou aproveitar para mostrar para vocês todos os presentes que tem aqui eu ganhei mais um que está lá no AP mas depois eu faço parte 2 para vocês justamente porque tem gente que falou que ainda quer me entregar meu presente tem um presente específico que o Lu preparou que ainda não ficou pronto e também tem um presente que está chegando ainda no correio e tem um lá no apartamento ainda que uma advogada que é amiga da minha mãe e que faz aniversário inclusive no mesmo dia que eu ela me deu e eu deixei lá já para não quebrar e aí eu vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui minha mãe tinha me dado esse vestido aqui lá da Zara a gente foi na Zara juntas e aí eu provei esse vestido e eu amei e aí ela me deu de presente meu pai ontem uma roupa que inclusive eu acho que talvez eu use até amanhã ele me deu esse macacão aqui é lindo ele pediu para eu escolher a gente foi no shopping aquele dia eu mostrei para vocês e ele pediu para eu escolher e aí eu peguei esse macacão aqui de presente que ele me deu eu acabei de gente pegando vários livros eu amo livros inclusive de presente enfim eu amo porque eu vou lendo então eu gosto de ter vários e como eu estou com aquela regrinha de ler dois para comprar um eu não estou podendo comprar tão rápido né apesar que eu já terminei mais um esse aqui a minha irmã me deu esse aqui Eleanor Gray o Lu me deu esses dois aqui ele pediu para eu escolher eu peguei o hábitos atômicos que a Leia já leu e falou que é muito bom e peguei esse aqui que é o mais forte do que nunca também peguei daí o poder do agora que a minha mãe me deu e esse daqui eu terminei de ler e eu recomendo muito para vocês é na verdade um livro com várias frases sabe é como se fossem diálogos entre o menino a toupeira a raposa e o cavalo e são frases tão lindas você pega numa página aleatória por exemplo e você tem uma frase linda uma das nossas maiores liberdades é escolher como reagimos as coisas aí por exemplo aqui ó o que é sucesso para você amar então assim tem várias frases e aí eu vou deixar esse livro na minha mesinha de cabeceira porque do nada eu posso pegar abrir uma página aleatória e ter uma fora que a capa é dura é um livro lindo essa parte aqui é texturizada olha eu amei o Lu me deu na verdade uma coleçãozinha de presentes de perfumaria tadinho acho que esse ano estava muito perdido porque eu não tinha nada específico que eu quisesse e aí ele foi comprando tudo que ele sabe que eu gosto ele me deu da The Body Shop ele me deu esse aqui que é o almond milk body milk yogurt que é um hidratante corporal e um hidratante para as mãos que eu amo de paixão hidratante para as mãos a mãe do Lu gente que é a minha sogra né ela me conhece bastante ela sabe que eu gosto muito da L'Occitane ela me deu um chocolate também mas eu já comi e aí ela me deu dois sabonetes que eu já comecei a usar um inclusive aqui eu deixei um aqui na casa da minha mãe e esse daqui que é um gel iluminador desodorante corporal eu amei muito fofo tem uma necessaire também mas eu já coloquei dentro da bolsa depois eu mostro para vocês com calma aí o Lu da L'Occitane ele me deu mais um kitzinho que ele falou que ele viu e que ele disse que tinha certeza que ele ia gostar porque tinha uma miniatura de perfume então ele comprou aqui ó veio essa necessairezinha um hidratante para as mãos também um sabonete e aí veio essa miniatura que na verdade não é é uma miniatura como a L'Occitane tem muito kitzinho de presente tem esse aqui que eu vou deixar inclusive lá no meio das minhas minis achei fofíssimo minha mãe me deu aquele vestido preto que eu estava usando aquele dia e o Lu comprou um kit para mim da Granado que eu estou obcecada eu amo a Granado de paixão viu eu sou apaixonada pelos produtos deles e aí o Lu me comprou muita coisa mas muita muita coisa mesmo deixa eu mostrar tudo para vocês ele sabe que eu gosto bastante sempre gostei né e aí ele comprou algumas coisas ó primeiro esse daqui ele não é só um difusor para a gente tem uma história porque quando a gente começou a namorar eu falava muito desse difusor porque eu nunca tive coragem de comprar porque ele é um difusor carinho né e eu queria muito ele e aí no meu aniversário no dia que eu aceitei o pedido de namoro ele me deu esse difusor e eu fiquei com ele aí gente quase um ano ele demora muito para gastar esse difusor e aí assim nunca mais eu acabei comprando e eu amo o cheiro dele e eu fiquei com a memória olfativa eu não vou conseguir tirar eu acho ai não consigo mas eu tenho uma memória olfativa que isso aqui é absurda sério porque eu reconheço muito fácil o cheiro né e aí ele comprou para mim esse daqui e achei muito fofo muito fofo mesmo porque é algo que ele sabe que tem um apego e aí ele me comprou gente esse kit de velas olha só é um kit de velas tem várias velas tem de rosmarino de folhas de figo de neroli e lavanda lavanda esse daqui de neroli é o mesmo do difusor assim se eu pudesse falar para vocês um cheiro que pode comprar sem erro para mim é esse tá é super suave não é um cheiro é enjoativo e aí as velas são bem fofas com essa embalagem é um pouco difícil de tirar com uma mão só e ainda mais com unha mas olha elas são uma gracinha ele pegou dois hidratantes labiais lá para mim que ele sabe que eu gosto também e esse kit de de viagem porque eu estava reclamando com ele porque aqui na casa da minha mãe está difícil porque toda vez gente eu tenho que ficar trazendo coisa e hoje eu vou mudar isso vou dar uma geral aqui no quarto e vou deixar umas coisinhas inclusive acho que eu vou deixar esse kit aqui olha lá a pessoa que disse que ia postar um vídeo só por semana e acho que esse já é o segundo dessa semana e eu gravei mais dois vídeos para vocês para semana que vem então eu vim dar um tchau aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo essa semana a gente e a próxima eu acho que vão ser as semanas mais loucas da minha vida eu estou trabalhando muito porque é black friday tem black november natal está chegando e temos semana que vem aniversário do lu né lu e aniversário do meu pai também meu pai faz dia 22 e o lu faz dia 23 então eu estou assim a gente como é que a gente fala a vida estou louca estou louca lá 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 mas é isso eu espero muito que vocês tenham gostado desculpa não ter finalizado o blog e vamos lá para os próximos porque eu estou muito animada gente nossa um ano para gravar vídeo para o canal então curte bastante para eu continuar fazendo beijos